Oi, vocês acabaram de ver a nova vinheta do canal, acabei de criar, não é aquela maravilha do mundo, mas para mudar um pouquinho, eu só vim aqui para falar mesmo de vinheta e de bordão, eu quero tirar o e aí terráqueos, eu estou cansado de falar e aí terráqueos, sendo que o meu canal não tem nada a ver com terráqueos, é engraçado falar isso, e tem aqui uma maluca, eu sou apaixonado por essa maluca, essa daqui é a Elis, fica calma filha, para eu fazer o vídeo, para o pai fazer o vídeo, então eu quero tirar o e aí terráqueos, tudo bem aí do outro lado, espero que sim, comecei assim, batendo até na tela, ah chega, cansei, como eu falei para vocês, estou em constante mudança aqui no canal, eu quero simplesmente falar, oi, oi, é uma coisa mais rápida, e tira o e aí, e aí tudo bem, eu quero tirar o e aí, aí acaba tirando terráqueos também, e muda, e fica só, oi, não é, e também tem uma youtuber que fala, oi, cara de boi, eu não quero parecer o cara de boi, eu não quero, eu quero que seja uma coisa minha, uma coisa do do school, school significa caveira, terráqueos é uma coisa terráquea, né, então não tem nada a ver, nada com nada, né, se vocês tiverem uma ideia legal, né Elis, se tiver uma ideia legal, coloque aí embaixo, a vinheta vocês gostaram? Eu quero mudar algumas coisas na vinheta ainda, mas vou deixar essa por enquanto, né Elis, né Elis? Está sempre mudando aqui, como eu digo, está em constante mudança o canal, então é isso, só vim mesmo para falar, mostrar a nova vinheta e falar, e falar também que eu não vou falar, e aí terráqueos, tudo bem aqui do outro lado? Espero que sim, não vou falar mais isso, estou cansado de falar isso, quero mudar um pouquinho, né Elis? Né filho, quero mudar, a papai quer mudar, ela está doida, ela está doida para sair do meu colo, porque ela não gosta de colo, ela gosta de atenção, mas não gosta de colo, mas eu quero chamar vocês de outra coisa, se vocês quiserem dar uma opinião, um palpite, estejam bem-vindos em participar do meu canal, porque ele também é de vocês, né, deixa inscrito, não esquece de deixar o meu like garantido, para que eu comece a receber inscritos novamente, eu parei gente, eu parei 800 inscritos, 800 e pouco, vamos lá, me ajudem a chegar a mil inscritos, vamos monetizar esse canal, para que me motive, né, a gravar mais vídeos de cabelo para vocês, né Elis? Né? Tá bom meus amores, eu vou ficando por aqui, um forte beijo, tchau! Tchau!